Fala meus amigas e amigas, é quem fala é o Yuji, e no vídeo de hoje nós estamos aqui perto de um esgoto que muita gente fora do Japão pergunta se nos esgotos tem aqueles peixes coloridos, grandão, bonitão e hoje nós estamos do lado de um esgoto e nós vamos mostrar para vocês tem uns peixes aqui e nós vamos tentar pegar uma vara aqui que nós estamos tentando virar pescador agora, né pai? Porque muita gente fala no Brasil e em outros lugares que o esgoto do Japão é limpo e tem peixe e hoje a gente vai ver se realmente isso é verdade A gente está com uma isca aqui que nada mais nada menos que um pedaço de pizza que estava lá na geladeira eu coloquei porque é totalmente, a gente vai fazer uma experiência não que a gente vai comer esse peixe que a gente vai pegar, se a gente pegar a gente vai tentar soltar e a gente vai ver se tem mesmo, né o peixe, será que tem, mano? Eu acho que tem, pai Então pega a vara aí e vamos dar uma pernada ali para a gente ver se a gente acha alguma carpa que geralmente é carpa, é peixe bem difícil, bem resistente de morrer, é a carpa, né? Vamos tentar, nós estamos na lateral do esgoto aqui, ó Galera, estou falando meio baixinho que meu pai encontrou uma carpa gigantesca lá, bora lá, bora lá ver É galera, é gigante, vai na moralzinha, Yudi, a gente colocou um pedaço pequeno de pizza, você está vendo? Estou vendo Nossa, parece que ela está com um anel, alguma coisa presa, né? Caraca, galera, é verdade, o que é aquilo? Olha Tá vendo? Realmente no Japão, no esgoto do Japão tem peixe, galera Nossa, ela está laçada com algum lixo que ficou amarrada nas costas A gente pode tentar pegar ela e tentar ajudar e tirar aquilo que está nas costas dela, atrapalhando a vida dela Será que a gente consegue? É, mas pode ser alguma coisa tipo dela mesmo Vamos pegar, vamos tentar pegar ela para ajudar? Vamos Isso, solta aí Opa, é o tanto que chegou ali? Chegou bastante Vai, solta para a gente ver Mas o peixe está lá e a isca está do lado É que eu não sei se vai pegar, mas a gente vai tentar ajudar ela Esse cara não está se interessando não Que a isca está aqui, ó Vai dando uns toquinhos aí de pavê É realmente um esgoto, ó Olha a boca ali, ó De sujeira Tem bastante peixe, hein? E olhando daqui para lá, ó Tem muito peixe ali, ó, também Tudo passeando Não sei o que é aquilo Olha, tem um monte ali, ó Você vai pegar aquela que está com as coisinhas nas costas Ai, nossa, passou em cima dele Engoliu, engoliu Pegou, pegou Pegou, hein, pai? Eu não tinha chegado Você nunca pegou um peixe na vida? Nunca Vai rolando devagarinho aí Olha lá, tá vendo? Deixa eu filmar de perto Vai puxando devagarinho para nós ver Olha lá, olha lá, tá vindo, pai Deixa eu ver Aí, galera, tá provado que no esgoto do Japão tem peixe Tá brigando, né? Bonita, né? Bonita, né? Deixa eu te ajudar a tirar ela aí Vou tentar descer aqui na escada para tentar pegar ela, eu acho Porque ela é muito grande Se eu puxar daqui vai quebrar a linha Eu quero soltar ela bonitinho Vou tentar descer aqui devagar Ela é muito grande Aí, peguei aqui Deixa eu subir aqui Depois eu desço para soltar ela Olha aí Que linda Vai para trás um pouco Aí, ó, soltei aqui Olha o tamanho Linda No esgoto, hein? No esgoto do Japão, hein? E aí, o que você achou de ter pegado um peixe no esgoto do Japão? É verdade, então? É da hora Realmente tem peixe no esgoto? Sim Aí, galera, tá vendo? Se o Brasil seguisse o exemplo do Japão, ó Que legal seria, né? Vamos soltar ele agora que não pode ficar muito tempo fora d'água Para ele não sofrer dano E a gente está totalmente despreparado Vou soltar aqui Com cuidado, vou descer Está bem pesada Deve pesar mais ou menos uns 2kg aqui Eu vou descer na moralzinha E vou deixar ela respirar na água Para a gente poder soltar É bem arenoso E olha como está sujo, ó E o cheiro é de mercúrio na água É cheiro de esgoto mesmo O cheiro está bem forte na água Eu não sei como é que peixe consegue viver em uma água dessa Aí, ó Eu piso e atolo bastante Que legal e que resistência tem esse peixe, hein, meu? Estou vivendo uma água dessa sem condição Da hora, hein, Yudi? Meu pé está preto, mano Olha a cor da água E olha agora o pé do meu pé Está procurando outro? É, é só para mostrar Ah, esse peixe aí não é bom para comer, não Se você gostaram desse vídeo Deixa aquele like marotão Deixa aquele like aí no canal Comente para o seu sacado O que vocês acharam dessas carpas lindas E qual é a chance de eu pegar com um teco de pizza, galera? E ainda no esgoto, velho Não é no mar, não é nem nada É no esgoto, peixe no esgoto, mano Sim, deixa aí no comentário se na sua cidade ou na sua região tem um esgoto com um peixe Deixa aí no comentário que eu estou curioso Eu acho difícil, mas comente aí Sim, comente aí Ativa o sino para você não perder nenhuma notificação aqui no canal E não se esqueça de seguir eu e meu pai lá no Instagram Link aí na descrição E passa lá, dá uma olhada em todas as fotos Se gostar, deixa aqui no coração que eu vou estar agradecendo, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo e fui! Esses peixes aí é tipo os porcos do rio, eu acho Rio Marcos Tchau Tchau